Viva a ciência e a razão Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Hoje vamos falar sobre uma galinha ancestral do período Cretáceo. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like, curta, compartilhe. Conheça a galinha ancestral que conviveu com os dinossauros. O animal andava pelo litoral de onde hoje é a Europa, pouco antes do impacto do asteroide, causar um evento de extinção global. Há 20 anos, perto da fronteira entre a Bélgica e a Holanda, um caçador amador de fósseis, chamado Martin Van Dinter, removeu um bloco de rocha comum, do tamanho de um baralho de cartas. Embora ele não soubesse disso na época, a pequena placa continha um crânio minúsculo, perfeito do parente direto mais antigo, já descoberto das asas modernas. Uma ave que foi contemporânea dos dinossauros. O animal apelidado, carinhosamente de galinha maravilha, pela equipe internacional de cientistas que analisou o fóssil, viveu entre 67 milhões de anos, apenas 700 mil anos antes do impacto do asteroide, que matou todos os dinossauros não aviários. Batizada de Asteriornis, um artigo publicado na revista Science & Nature, a espécie coincida a partir de fósseis de seus membros posteriores, além de seu crânio, possui características semelhantes ao dos patos e as galinhas, sugerindo relação com o ancestral compartilhado de ambos grupos. Essa é uma descoberta extraordinária e emocionante, que revela novas ideias em um capítulo muito pouco conhecido da evolução aviária, diz Gerald Mayer, ornitólogo especialista em evolução das aves do Instituto de Pesquisa Seckenberg, em Frankfurt, na Alemanha, que não participou do novo estudo. A Asteriornis era uma ave costeira de pernas longas, que provavelmente conseguia voar, e passava seu tempo vasculhando as praias da Europa, no fim do Cretáceo. Essas praias tinham fileiras de ilhas, em mares quentes e rasos, e um clima semelhante ao das Bahamas de hoje. Contemporâneo ao T-Rex, essa é a primeira vez que vimos um crânio bem preservado de uma ave moderna, da era dos dinossauros, diz Daniel Field, principal autor do estudo e panteólogo da Universidade de Cambridge. A Asteriornis nos fornece uma visão mais clara de comer as aves modernas, na época em que o T-Rex e os Triceratops ainda estavam vivos. O fóssil tem 66,7 milhões de anos, foi encontrado no Hemisfério Norte, enquanto todos os outros restos de aves modernas do período Cretáceo são do Hemisfério Sul. Esses fósseis incluem ossos de uma espécie parecida com o pato chamado Vegaves, que foram encontrados nas rochas de 66,5 milhões de anos atrás, na Península Antártica, e descrita em 2005. O passo que muitas aves conviveram com os dinossauros, a maioria era membro do grupo Arcaicos, como Enantiornites, dentados, que foram extintos como a maioria dos animais terrestres maiores. Todas as aves modernas se originaram de um único grupo chamado Neornites, que apareceu no fim do período Cretáceo. O espécime é lindo, o primeiro de Neornites, realmente interessante do Cretáceo, afirma Jing Mai O'Connor, especialista em aves fossilizadas, no Instituto de Paleontologia e Paleantropologia, de vertebrados em Pequim, na China, e não participou do novo estudo. Até agora, a maioria de fósseis das aves do Cretáceo, relacionada às espécies vivas, era extremamente fragmentada e duvidosa, disse ela. A mais nova descoberta sugere a possibilidade de encontrar outros países modernos e bem preservados, que viveram antes do impacto e do evento de extinção. A anatomia da galinha é maravilha. A Asterionis provavelmente se assemelhava ao último ancestral comum dos Anseliformes, a ordem de aves que inclui patos, gansos e de galiformes, como galinhas e perus. Já sabíamos que esses animais haviam se dividido durante o Cretáceo, então sabíamos que os ancestrais desses grupos estavam por perto, diz O'Connor. Mas agora os paleontólogos finalmente encontraram um. O crânio das galinhas e dos patos são muito diferentes dos dias atuais, e de modo que o crânio da Asterionis fornece o primeiro vislumbre, que já tivemos como provavelmente era crânio de ancestral comum, mais recente desses grupos, explica Field. Outros grupos de aves vivas que parecem ter surgido durante o período Cretáceo incluem as aves paleoginati, como as avestruzes, emus, emas e casuares. A paleoginati e Anseliformes e galiformes são algumas das ramificações mais antigas da árvore genealógica das aves modernas. Muitos outros grupos podem ter aparecido somente após o impacto do asteroide. Uma descoberta casual. Depois de encontrar os fósseis da galinha Maravilha em 2000, Van Dinter doou os pés para o Museu da História Natural, em Maastricht, na Holanda. O curador do museu e coautor do novo estudo, John Jait, enviou a Field. Em 2018, quatro pequenos blocos de rocha, como ossos de membros, aparecendo. Pela aparência externa de fósseis, Field tinha poucas esperanças de encontrar algo mais emocionante do que ossos quebrados dos membros. Mas as aves do fim do Cretáceo são raras. Então ele decidiu analisar os fósseis por tomografia computadorizada e alta resolução para visualizar que estava escondido dentro da rocha. Ele e um de seus alunos de doutorado, Juan Benito, ficaram surpresos a descobrir um crânio 3D maravilhosamente preservado. Quase completo de uma ave moderna. E o primeiro crânio de uma ave moderna de toda a era mesozoica. E um dos crânios de ave fossilizada mais bem preservados daquela de qualquer época. A descoberta de um momento mais emocionante da carreira científica de Field até hoje diz ele. Os autores do estudo batizaram a nova espécie Asteria, a deusa grega Titã das Estrelas Cadentes, que se transformou em uma codorna. É um nome adequado para uma ave, que viveu pouco antes do impacto que marcou o fim da era dos dinossauros, diz Field. Montando o quebra-cabeça da história das aves. Diversas descobertas dos últimos anos revelaram as origens pré-históricas dos grupos de aves vivas. E como esses animais conseguiram sobreviver, é um dos maiores eventos de extinção da história da Terra. Aves fossilizadas da Nova Zelândia e da Antártica, que viveram logo após o impacto, foram descritas como espécies dos últimos anos, diz Mayer. Como muitos fósseis, a mais antiga das aves modernas são do Hemisfério Sul, incluindo a recordista anterior de ave moderna mais antiga, a Vegaves Antártica. Alguns paleontologistas haviam sugerido o supercontinente sul de Gondwana, durante a época dos dinossauros, como local de origem de aves modernas. Mas essa nova descoberta de uma ave que ainda é mais velha que a Vegaves no Hemisfério Norte, coloca essa teoria por Terra. Nesse ponto, acho a única coisa que podemos dizer, com certeza, é que origens gráficas de aves modernas são realmente misteriosas, afirma Field. Somente os fósseis encontrados no futuro serão capazes de nos revelar a origem das aves modernas na Terra. Wondershicken, o mais antigo fóssil de pássaro moderno. Um estudo, publicado na quarta-feira na revista Nature, descreveu a descoberta de uma coleção de ossos incrustado em uma pedreira da Bélgica. O fóssil, batizado de Wondershicken, estava escondido em um pedaço de rocha, em uma pedreira de calcário, no qual brotava um fragmento de ossos de uma pata do animal. Isso já foi mais do que o suficiente para atrair a atenção dos paleontologistas, dado que os fósseis de aves daquele período são muito raros. Mas nada poderia prepará-los para encontrar dentro da pedra. Analisando, por meio de tomografia computadorizada, descobriram o crânio intacto e completo. Seus pais, paleontologistas, chamaram-na carinhosa de Wondershicken, o frango maravilhoso, o fóssil mais antigo, já encontrado até agora. Um pássaro moderno, datado de 66,7 milhões de anos. A ave teria vivido na era dos dinossauros, apenas alguns milhares de anos antes do asteroide atingir a Terra e causar a extinção dos gigantescos animais. A descoberta do fóssil ajudará os cientistas a entender como pássaros evoluíram, até que se tornem o que são hoje, conseguindo sobreviver do evento catastrófico que destruiu os dinossauros. Daniel Field, da Universidade de Cambridge, principal autor do estudo publicado na Nature, chamou o achado de um dos crânios de pássaros fósseis mais bem preservados de qualquer época, em qualquer lugar do mundo. Além de denominação Wondershicken, o nome científico atribuído ao espécie é Asterionis mastritensis, uma referência a Asteria, deusa das estrelas cadentes, que transformou-o em cadorna para escapar de Zeus. O crânio tem características que o identificadamente como um pássaro moderno, apresenta inúmeras características associadas aos galiformes atuais, como a galinha, o peru, as aves de caça e afins, e outras que distinguem dos patos. Em suma, era uma espécie de mistura curiosa. De acordo com a construção dos pesquisadores, a Asteriornis pesava entre 400 gramas, tinha apenas longas dimensões comparáveis com uma gaivota pequena, e vivia no solo, perto da região costeira. A importância da Wondershicken, a origem da diversidade das aves vivas, está em volta de mistérios. Sabemos apenas que as asas modernas se desenvolveram em algum momento no fim da era dos dinossauros, mas temos pouquíssimos fósseis que data de antes do asteroide. Explica um dos cientistas autores da pesquisa, Albert Schen, que também afirmou, esse fóssil nos fornece a visão direta de como eram os pássaros modernos nos estágios iniciais da sua história evolutiva. Se você gosta do nosso conteúdo, curta, compartilhe, um grande abraço a todos, valeu, tudo de bom!